Fala aí galera, beleza? Aqui é o Speed, seja bem-vindo a esse vídeo. Vídeo em qual eu não tenho tanto costume de fazer assim, mas como eu vi que teve uma repercussão bacana, a live teve uma galera que assistiu, o pessoal que tá me perguntando e tudo mais. Eu vou fazer uma análise aqui sobre Resident Evil 3, sincera, tá? Queria de antemão agradecer muito a Capcom aí por ceder aqui pra gente, né? Ceder aqui aí pra gente poder jogar o jogo um pouquinho antecipado, muito obrigado. E já falar que é um baita jogo, é um jogo muito bom, porém tem os seus poréns, né? Claro, existem as formas de se analisar, eu acredito que tá praticamente unânime essa questão desses poréns que o jogo trouxe aí pra gente com o decorrer do jogo, mas vamos lá. Como vocês sabem, Resident Evil 3 Remake lançou aí uma proposta de Remake. Todo mundo sabe o Remake é uma... literalmente ser refeito o jogo, né? Com uma reimaginação e tudo mais. Só que eu acho que, indo direto ao ponto, o jogo ele meio que deu uma extrapolada, né? Como o próprio Lucas disse do meu canal de games, ele deu um novo conceito pro sentido do Remake, sabe? Ele atingiu um novo patamar de Remake. Eu acho que ele não é nem um Remake, ele é um Remind, cara. Entendeu? Ele realmente é uma reimaginação total, praticamente, né? Com uma base ali do Resident Evil 3, original dos anos 90, né? Então, muita gente que jogou o jogo realmente, cara, gostou. Tem gente que pirou no jogo, né? Mas sentiu aquela falta de... Eu diria até de conteúdo, né? Na história, uma história mais prolongada. Quem não sabe, nós fizemos live, foi mais ou menos umas 8 horas e pouco de live. Eu me estendi bastante, tanto pela minha falta de costume de jogar em controle, né? Porque eu sempre jogo no teclado, mas o jogo que eu tinha era para Playstation 4, né? E no hitbox dá pra jogar. Tanto pela falta de vasculhar e falta de costume também com o estilo de jogo. Eu digo que eu aproveitei o máximo jogo, sabe? Eu não corri em nenhum momento, eu li, esperei tudo. E valeu muito a pena ter ficado tanto tempo jogando. E eu realmente procurei, assim... Cara, não tem como não, né? Nós queremos comparar ele, resgatar aquela nostalgia, resgatar aquilo que a gente sentia e o que a gente sente hoje quando a gente lembra de Mortal Kombat Resident Evil 3 dos anos 90. E é natural que a gente sinta falta de algo, né? É muito comum a gente sentir falta de algo em um remake, né, cara? Porque não é um reboot, não é um remaster, né? Só que, cara, a gente sentiu muita falta de algo no game. E é impressionante o quanto o jogo é bom, né? E ao mesmo tempo, ele deixa a desejar. Porque a questão gráfica do jogo é sensacional. Eu não joguei o 2 remake, eu joguei um pouco do 2 quando criança. Eu joguei, acho que só o primeiro CD, era em 2, não sei se vocês lembram disso. Se você lembra, comenta aí. Mas eu, depois que eu joguei o 3, eu fiz questão de, atrás, conhecer, assistir vídeos. Vou ver se eu dou uma jogada pra ver como é que é. Mas pelo pouco que eu vi, eu vi que o 2 remake tá bem mais completo. É um jogo mais focado no terror. O boss principal do Mr. X, né, do 2, ele é bem mais consistente. E foi uma das coisas que eu realmente senti falta no Resident Evil 3. Foi um Nemesis mais consistente. Claro, à primeira vista a gente se assusta. Um Nemesis gigantesco, com aquele Thor, né, mais enrustido. Mas ao mesmo tempo, é pesado, sabe? Ele não é aquele Thor, né? É um Thor, mais enrustido. Então isso dá um calafrio de leve, mas que logo em seguida passa. Porque ele simplesmente não vem, sabe? Você não tem mais aquele negócio de, eu tô em qualquer lugar e pode vir o Nemesis. Eu, vou falar uma coisa pra vocês. Eu, era o que eu mais temia, era o Nemesis. E foi justamente o que eu mais esqueci durante a campanha inteira. Não sei se com vocês foram assim, eu simplesmente esqueci do Nemesis, cara. Eu jogando e tal, né, passo um pouquinho ali, dá uns tiros aqui e tal. Aí no começo do jogo, ele pá, quebra a parede. Ali sim, é um Nemesis ali. Aí você vai imaginar, pô cara, vai ser a campanha inteira assim, vai ser um saco. E não é. Ele é um boss que tem um padrão muito simples. Ele realmente é chato de matar em algumas partes, né. Você tem que fazer certas coisas, ele demora um pouquinho pra matar. Principalmente na primeira vez que você zera, que você não tem tantos recursos. Tem que seguir o cronograma, digamos assim, né. Atirar nos negócios que paralisa ele e tudo mais. Paralisa não, né. Derruba ele lá da... Como se tá no centro da cidade, lá naquela praça. Que tem várias edificações, enfim. E a partir disso, eu imagino... Quando eu vi, na verdade, ele daquela forma, eu falei. Mano, o Nemesis já tá assim. Apesar que, realmente, ele é muito chato em algumas partes. Mas não é aquele negócio de, mano, cadê ele? Pode vir a qualquer momento. Aí você simplesmente passa... Putz, você morreu pra ele. Aí daqui a pouco você passa de novo, o Nemesis não tá mais ali. Aí você fala, tô safe. Aí você atravessa o próximo mapa, abriu a porta. Bum! Ele cai em cima de você, assim. Não é bem assim. Realmente ele tá muito rápido. Ele se desloca muito rápido. Como se ele tivesse um super poder de velocidade. Mas, ao mesmo tempo, ele se desloca e para. Sabe? A giratória eu senti falta nele. Pra ser bem sincero, eu não cheguei a jogar muito o modo intenso. Mas a bazuca dele, né? Eu achei muito fácil de desviar. No modo normal, cara. No modo normal, é um inferno desviar daquilo. Por a primeira gameplay, ao menos, né? No Resident Evil 3 dos anos 90. Então, eu acho que... Eu quis falar um pouquinho do Nemesis justamente por isso. Eu acho que faltou algo ali no Nemesis. Na verdade, faltou muito o Nemesis. Realmente é o visual dele, o estilo dele. Tá totalmente... Assim, tá bem bacana. Tá bem bacana. Eu ainda prefiro o estilo do Nemesis do Resident Evil antigo. Claro, né? A gente é clássico. A gente fica até um pouco... É difícil avaliar, sabe? É difícil avaliar sem querer ser saudosista. Por exemplo, olha ele ali, né? Ele não tem músculos nos ombros. É um ombro mais reto. No outro, ele é bem troncudo. É bem forte. Aquele é mais alto. Então, são coisas assim que nós ficamos sem entender direito o porquê dessas mudanças. Mas aí a gente cai numa outra questão, né? Como eu falei antes, é um Remind, cara. É outro jogo. Então, não dá pra gente cobrar muita coisa tendo em vista que o jogo foi feito pra ser outro jogo. Sabe? O que eu quero dizer com isso? A ideia não foi remasterizar o jogo. Foi realmente refazer. Eu não sei o que a Capcom quis trazer. Eu realmente não identifiquei. Com uma campanha muito rápida. Numa segunda vez que vocês eram, vocês eram em 5, 6 horas. Assim, tranquilamente. Até menos. 3, 4. Se você fizer uma... Cara, sabe? Mesmo que você morra várias vezes. Mas se você fizer um estilo speedinho, vocês eram em 2 horas sem muito problema. Entendeu? Pulando as cutscenes e tudo mais. E isso acaba deixando um pouco a gente, assim... Não vou dizer frustrado. Mas como a gente... Querendo ou não, a gente compara. Quando o jogo falou que ia ser lançado, cara. A gente já ficou imaginando o quê? A gente não ficou imaginando como vai ser o jogo, tipo, da nossa cabeça. Sabe? Tipo, olha. Eu acho que a Dil vai estar assim e tal. A gente busca lá no passado, né? E tem um outro... Claro. Tem um terceiro, claro. Tem mais uma questão. Quem nunca jogou os anteriores, cara. Vai gostar mesmo. Não vai sentir falta. Não que eu não gostei. Eu amei o jogo. Mas não vai sentir falta, assim, do que a gente vivenciou naquela época jogando. Ou quem jogou hoje em dia já. Mas vai ainda assim sentir falta de uma... Talvez até mais armas. Né? Sentir falta de... Mas a galera não falou que o Nemesis era assim, assado? Não era mais difícil? Não era... Não perseguia? Não era infernal e tudo mais? Vai sentir falta, né? De algumas... Talvez até de puzzles, cara. Porque os puzzles do jogo são muito simples. Eu não diria nem que são puzzles, assim, sabe? São ridiculamente simples, né? Claramente o jogo foi feito pra não ser difícil. Isso daí é evidente. Até no modo intenso. Quem já tá acostumado com esse estilo de jogo, assim... Eu vi o pessoal zerando muito rápido no modo intenso. O jogo não foi feito pra ser complicado, né? Assim como os Resident Evil anteriores foram. Até mesmo os remakes são muito mais complicados. É um jogo mais voltado à ação. Isso daí é evidente. Mas que... Apesar de todos esses poréns, né? Aquela questão de tomada de decisão você não tem, né? O estilo de... Assim, você é bem sincero. Se tivesse aquele menu quadradinho do Resident Evil 3, putz, eu ia achar show, cara. Mas o pouco que eu vi, eu vi que ele é muito parecido com o Resident Evil 2 Remake. Sabe? Parece que foi meio que tirado algumas coisas. Assim, foi tirado o jogo, colocou Resident Evil 3... Remaquiu, assim, Resident Evil 3 Remake. Vou melhorar um pouquinho na iluminação. Melhorar um pouquinho em algumas coisas aqui, outras ali. E... Talvez no reflexo. E, assim, é um jogo muito bom. De fato, eu não tenho como criticar apenas o jogo. Isso aqui é uma crítica, mas... Uma crítica, talvez, de... É... Uma futura melhoria. Não é aquela crítica de falar, não, o jogo é ruim, não joguem. Não, cara, jogue o jogo. Mesmo que você jogou naquela época, jogue o jogo. Eu só acho um pouco, além do padrão, além do normal, um jogo tão curto, com tão poucas opções. Roupas, armas, até depois que vocês eram, tem pouquíssimas coisas. Não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz do que você ganha quando zera. E por um preço um pouco alto, assim. Se você for ver. O preço que é pago por um... Por tão pouco... Não vou dizer tão pouco conteúdo, mas pelo que a gente esperava, sabe? E é isso que complica mais. A gente esperava algo tão grande, né? A nossa expectativa foi tão grande que acabou, né? Talvez frustrando um e tal. Não, mas o jogo é... Não tem como dizer que o jogo é ruim, cara. O jogo é muito bom, mano. O jogo é muito bom, né? Não tem como dizer que o jogo é ruim. É a ação, praticamente o jogo inteiro. Não tem tempo... Não tem uma situação muito morna, sabe? Que você fica ali, só andando. Volta aqui. Não, peraí, tem que ir naquela porta. Sempre tem alguma coisa. Eu diria que eu perdi umas boas horas me perdendo um pouquinho no jogo. Mas, ainda assim, eu sinto que não tem... Assim... Situações que você dorme, sabe? Se você, principalmente, acertar o caminho ali, cara. De primeira, né? Se você jogar, se você acertar o caminho, você vai ter sempre alguma ação, alguma coisa acontecendo ali na tela, cara. E eu acho que isso, talvez, seja uma das melhores coisas do jogo. Porque tá sempre acontecendo algo. Porque imagina se o jogo fosse tão... Faltasse tantas coisas como nós imaginaríamos que... Imaginávamos que tivesse e o jogo fosse mais morno, né? E, no modo geral, eu, particularmente, eu daria uma nota 7.5... 8. 8, acho que é uma nota justa. Porque o jogo, ele realmente é muito bem feito. Mas, faltam coisas. A gente sente que falta alguma coisa. É engraçado. Porque a gente que jogou muito jogo na infância, na adolescência, ou nos anos 90, a gente sente alguma coisa no jogo. Sabe? A Jill, ela tá bem ativa. Fala um pouquinho dos personagens. Os personagens estão muito ativos no jogo. Isso aqui, isso eu gostei muito. E tem bastante conversa. Pode dizer assim, o roteiro elaborado para o Resident Evil 3 clássico é muito estranho. É um roteiro bem simples, se você for analisar. Apesar da época, não era tão comum uma dublagem ou um roteiro de um jogo ser tão bem trabalhado. Nem existia dublagem. Existia apenas... É, dublagem existia porque o jogo é feito com base em dubladores. Mas uma redublagem, digamos assim, não existia. Mas eu quero dizer o seguinte. Não era tão bem cuidado, né? Para uma direção que dá a voz, dá vida ao personagem pela voz e tudo mais. Hoje em dia já é, ó... Bem regrado. Tanto que... Tanto que hoje em dia tem diretor de tudo, cara. De arte, de música, de vídeo, diretor de... Tudo que você pode imaginar tem direção. Então isso faz com que o jogo tenha sempre qualidade boa. E eu acho que nada disso se perde dentro do game. O que se perde é a falta de algo. Apenas isso. A falta de puzzles. A falta de, talvez, aquelas tomadas de decisões que o Nemesis está vindo e fica tudo... Muita gente esqueceu que fica aquele coração batendo, né? Esse barulho batendo e piscando a tela assim, né? Para você tomar uma decisão e quando você não tomar nada ele vem e te pega. E talvez isso foi o que eu mais senti. O Nemesis é tomadas de decisões. Nemesis mais ativo, quebrando parede mesmo. Se acabou de derrubar ele no chão, daqui a pouco ele te pega. Cara, eu morri de medo. Acho que nas primeiras duas horas do jogo, eu morri de medo, cara. De ele aparecer, acho que até menos que isso. Uma hora e meia de jogo eu já estava tipo... Meu, cara, ele vai vir a qualquer momento, cara. Espera aí, eu matei ele lá? Mas será que ele vai vir aqui? Aí você percebe que ele vem em momentos que você é obrigado a lutar com ele, sabe? Não tem aqueles momentos que você é obrigado a fugir. Uma outra observação. Cara, situações do jogo que fizeram falta. Sabe quando o Brad, lá no anterior dos anos 90, o Nemesis agarra ele assim e tal, lá na frente da delegacia? Isso eu senti falta demais, cara. Coisas assim, eu acho que deveriam ser mantidas. Como eu falei novamente, eu não sei o que deu na Capcom, para ser bem sincero. Não estou criticando e nem brigando, nem nada assim negativamente falando. Mas eu quero entender, sabe, o que aconteceu para chegar a esse nível, cara. Isso não é um remake, é totalmente um remind. Foi apenas usou o conceito do Resident Evil 3 para fazer o Resident Evil 3 Remake. É até difícil chamar de Resident Evil 3 Remake. A gente poderia colocar algo parecido, mas não é... É até meio estranho, né? Como se fosse realmente o jogo tivesse se lançado pela primeira vez e outras pessoas tivessem criado o jogo. Eu vou criar um jogo de zumbi, vai ter um cara bem grandão lá que vai destruir tudo. No final a gente arrebenta com a cidade. Mano, vamos colocar aí... Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3. Já existe um jogo assim, cara? Já existe. Ah, não. Beleza. Vamos usar o conceito. Parece que foi mais ou menos isso. Beleza, galera? Assim, essa é a minha opinião. Mas assim, cara, não tem como só criticar o jogo. O jogo é sensacional. Eu confesso que faz um bom tempo que eu não zero um jogo e no final eu sinto uma vontade de... Eu quero mais. Sabe? Eu quero mais. E eu senti basicamente isso com o Resident Evil 3 Remake. Uma sensação de quero mais. Só que esse quero mais foi justamente por querer imaginar que lá no Resident Evil 3 Clássico poderia trazer de lá mais coisas para o jogo. E a gente vai passando o jogo e vai passando e não vem coisa. Vai passando e chega um puzzle e você... Mano, na hora que chegou o primeiro puzzle eu falei... Pô, que da hora! Chega um puzzle. Já passou? Vou colocar aqui... É o do trilho, se eu não me engano, né? Do trem. Ué, mas já? Sério? Só esse é... Cara, quem joga... Mesmo que não jogue tanto, mas quem tem uma noção, bate o olho e já fala... Ah, tá. Aí você fica... Ué? Eu fiquei com medo de me perder nas portas. Porque no 3... É muito comum na primeira vez que você joga Resident Evil 3 Clássico você se perder. Porque é muita coisa. Já nesse... O remake já é mais linear. Mas enfim, galera. São muitas as coisas que eu poderia apontar aqui. É... Eu não vou dizer negativas, mas que falta pro jogo. Entende? Eu não vou falar que... Não, o áudio é ruim. As explosões são ruins. Não, não existe nada ruim nesse jogo pra mim. Entendeu? O que ficou ruim foi... Nós sabemos que lá... Como eu sempre falo, lá no Clássico tinha um negócio assim... Sensacional. Puzzles, explorações, tomada de decisões, armas, equipamentos... É... Lugares que você simplesmente não consegue abrir de primeira. E você fica perdido. A não ser que você volte o jogo todo. É... Que se eu não me engano... Quem lembra da manivela? Quando você sobe uma... Uma... Uma chapa de metal, assim, né? Uma... Uma porta de metal de comércio. Você só consegue dizer... Você só consegue... É... Abrir aquilo no segundo zeramento. Ou coisa do tipo, né? E que você simplesmente fala... Como é que eu abro isso daqui? Sabe? Coisas assim. Pode até ter nesse. Mas... É... É tão pouco que eu nem reparei. Pra ser sincero. Chega um ponto assim que a gente nem repara algumas coisas. E... Eu... Mas no modo geral... Eu... Comprar do jogo. Eu recomendaria. O jogo é bom. Mas vá... Se você ainda não jogou, cara. Vá e jogue. Com a mente muito aberta. Entendendo que é... É mais que um remake. É um remind. Você vai ter ação. Você vai ter... É... De veras aventuras. Vai ter o Nemesis te enchendo o saco. Não tanto. Mas ele tá forte aí. É... Vai ter... É... Transformações no Nemesis. Boss final, mano. Eu gostei. Estranhei um pouco, mas gostei. Eu gostei mais da luta final do que do boss. A forma de utilizar a arma. De você empurrar... É... Os... Aqueles negócios de energia. E o jogo tá um baita jogaço. Acho que a... Falta iluminação. Tudo, cara. O jogo tá sensacional. Só faltou mesmo... Coisas que nós imaginávamos que teria. Mas não teve. De qualquer forma... É... Agradeço novamente a Capcom aí por fornecer o game. Agradeço a vocês por assistirem tanto esse vídeo quanto a live. E... Tamo junto. Muito obrigado novamente. E falou. Tchau. Tchau.